Opa! E aí, galera, beleza? Então vamos continuar aqui as nossas aulas. Agora hoje a gente vai falar sobre equilíbrio químico. Depois que a gente já viu a cinética e como que é velocidade, a gente vai ver uma coisa que é até um pouco mais importante, que essa cai bastante no Enem, cai bastante em vestibular essa parte de equilíbrio. Para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Aleotti e estamos juntos aí nessa luta. Então vamos começar aqui com a ideia. Lembra que eu já comentei em algumas aulas atrás que a maior parte das reações químicas são reversíveis. O que é ser uma reação ser reversível? Significa que a lei... Você tem lá os reagentes A mais B formando C mais D. C mais D. A mais B são os nossos reagentes, C mais D são os nossos produtos. Você começou a misturar ali e está formando. Mas em alguma situação diferente, a gente viu isso lá em termoquímica, por exemplo, que a gente via que de um lado, numa reação assim, digamos que ela fosse endotérmica. Mas a gente conseguiria fazer uma reação C mais D formar A mais B. E se ela era endotérmica, agora ela é exotérmica, essa aqui. Então isso é reverter uma reação. Você tem os seus produtos formam... Se os seus reagentes formam produtos normalmente, você pode reverter fazendo os seus produtos formar reagentes. Então a gente vai chamar... Se os reagentes formam produtos, a gente chama de uma reação na ordem direta. E se os produtos estão formando reagente, é uma reação inversa. Mas, em geral, quando a gente tem uma reação reversível, os dois lados vão acontecer ao mesmo tempo. Você começa lá misturando A com B. E misturou o A com B e está formando C mais D, formando C mais D, até que chega num momento que você já tem C e D o suficiente para eles baterem um no outro, colidirem, e voltar a formar um pouco de A com B. Daí vai indo e o A com B fica formando C mais D, o C com D forma A com B, A com B, C mais D, C mais D, A com B. Quando isso está acontecendo na mesma velocidade, a gente vai encontrar o equilíbrio químico. É isso que a gente está buscando. Quando a gente tem a velocidade direta é igual à velocidade reversa ou inversa. Mesma coisa. Isso é o estado de equilíbrio, o estado em que as reações direta e inversa ocorrem ao mesmo tempo com a mesma velocidade. Então, o que acontece no equilíbrio? As concentrações de produto e de reagentes não vão variar mais. E a gente vai ter esse aqui, o símbolo de equilíbrio, o símbolo de reação reversível, na verdade. Ela está indo tanto para a direita quanto para a esquerda. A com B formando C com D, C com D formando A com B. Então, as velocidades, a gente vai chegar no equilíbrio quando as velocidades aqui, velocidade para esse lado, for igual à velocidade para esse lado. Então, tudo que você formou de C e D, já forma de volta de A com B. E tudo que você forma de A e B, volta para C e D. E fica assim, balançando, você vai ter uma massa de manobra ali, um negócio balançando. Mas tudo que forma, ao mesmo tempo que vai formando C com D, forma A com B. E mantém as mesmas... A reação não para. Reação parar é uma coisa, equilíbrio é outra. Mas ela não para, ela ocorre o tempo inteiro, mas como a velocidade é a mesma, tudo que transforma de um lado, transforma do outro também. Então, aqui, por exemplo, a gente vê nos gráficos. Como que a gente pode fazer aqui? A gente pode ver... Por exemplo, um gráfico de velocidade por tempo. Gráfico de velocidade por tempo. Você vai ter assim. Lembra? Velocidade da formação, velocidade do consumo dos reagentes. Começando assim. E daí vai chegar num negócio aqui. Agora, aqui embaixo, eu vou estar trabalhando... Isso aqui é a velocidade dos reagentes. E vai ter uma velocidade de formação dos produtos, que é isso aqui. Só que eu não estou pensando aqui em formação de produto coisa nenhuma. A gente está pensando... Essa aqui é a velocidade de consumo de A e B. E a velocidade de consumo de C e D vai começar bem no zero, porque não tinha nada. Ela vai crescendo, 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 até que fica na mesma velocidade. Ah, professor, vai ficar exatamente a metade da velocidade de consumo dos reagentes no começo? Não. Não, não e não. Ah, equilíbrio é quando você tem a mesma concentração de todos os produtos e reagentes, né? Você tinha 10 mols de A e 10 mols de B, quando você fica com 5 de cada um e 5 de C e 5 de D, está em equilíbrio? Não. Não. Pode ser que o equilíbrio seja com 0,1 mol de A, 0,1 mol de B e 99 mols de C e 42 mols de D. O que importa é ter a velocidade de consumo e a velocidade de um reagente ser igual à velocidade de formação dele mesmo. Você vai ter, por exemplo, aqui, você vai ter isso aqui, o A. Vamos pensar no reagente A, aqui, a concentração do A. O que vai acontecer com ela? Ela era um tanto aqui, ela começou a cair, quando ela chega no equilíbrio, para. E a velocidade do B? A concentração do B? Era um... Era... Podia ser aqui embaixo, veio aqui, caiu e parou. E o C? Vamos ignorar o D, porque não cabe nesse gráfico. Ele era zero. Ele foi subindo, subiu até aqui, opa, parou. Está vendo esse ponto aqui, onde a variação dos três parou? Esse aí é o nosso ponto de equilíbrio. É o ponto, quando atingiu o ponto de equilíbrio. nem a concentração de A, nem a concentração de B e nem a concentração de C varia. Não importa a relação de quantidade entre elas. O que importa é que elas não variam. Cada uma delas se mantém constantes, mas elas não são umas iguais às outras. Nada a ver. Então, o equilíbrio, que é bem importante aqui do equilíbrio, a gente saber que ele pode ser representado por uma constante, chamada de Kc. Como que a gente chega nesse Kc? Bom, a gente vai ter a reação, normalmente, aqui é uma reação genérica, AA mais BB, dando CC mais DD. O que é esse aqui? O A, B, C e D? Números quaisquer. Os coeficientes. Você poderia chamar de tipo 1, 2, 1, 3, numa reação genérica. Não sabemos o que é. A gente vai colocar esses A, B, C, D para indicar um número qualquer. Poderia ter chamado de XY, W e Z? Poderia. Poderia ter chamado de azul, amarelo, verde e roxo. O que você quiser. são coisas genéricas. É só uma equaçãozinha genérica aqui. Reversível. Então, como que a gente vai fazer a velocidade da reação direta? Lembra? Lá na cinética. A velocidade direta vai ser um K, a constante de velocidade, a constante cinética aqui, da reação direta, a gente vai chamar de K1, vezes concentração de A elevado a A, mais concentração de B elevado a B. Os coeficientes aqui, a sua ordem da reação. E a reação inversa? Vai ser a reação Czinho C, mais Dzinho D, formando Azinho A, mais Bzinho B. A velocidade inversa, a mesma coisa. A gente vai chamar de K2. K1 e K2 são a mesma coisa? São iguais? Não. Não são. Constante cinética de um é uma coisa, constante cinética do outro é outra. Pode ser o mesmo? Pode. São o mesmo? Não. Não sei. Se não te dizem que é o mesmo, você considera que não é. Vezes, então, aqui, igualzinho, né? Mesma fórmula, só substituindo ao invés de A e B, a gente está considerando C e D. Então, no equilíbrio, o que a gente tem? Essa é a nossa reação e a gente sabe que a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Velocidade direta não é K1 vezes concentração de A elevado ao coeficiente dele vezes concentração de B elevado ao coeficiente dele? É. Essa é a velocidade direta. E a indireta? Não é K2 vezes concentração de C elevado ao coeficiente dele vezes concentração de D elevado ao coeficiente dele? É, né? Então, a gente pode passar aqui, ó. Estou passando o K2 para esse lado aqui dividindo. Estou passando esse A vezes B para esse lado aqui dividindo. E a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. K1 dividido por K2 é igual a concentração de C elevado ao seu coeficiente vezes concentração de D elevado ao seu coeficiente dividido por concentração de A elevado ao seu coeficiente vezes concentração de B elevado ao seu coeficiente. E a gente chama aqui esse aqui, esse K1 dividido por K2 a gente vai chamar de Kc a nossa constante de equilíbrio. Está meio fora de posição aqui, né? Era para estar um pouquinho mais para baixo esse Kc mas o valor de Kc vai ser isso aqui. Concentração de C elevado ao coeficiente dele vezes concentração de D elevado ao coeficiente dele sobre concentração de A elevado ao coeficiente dele vezes concentração de B elevado ao coeficiente dele. Essas concentrações são as concentrações do equilíbrio. Você acha qual é a constante de equilíbrio? Beleza? Professor, mas se eu só tiver um reagente, só tiver A? Pronto. E se eu tiver 8? Você vai colocar aqui A, B, F, G, H. E se eu não tiver nenhum produto? Vai se não tem reação, né? Mas tanto faz. O número de reagentes, o número de produtos, é só você se adaptar ali. Aquilo ali é só da forma genérica. Então, o que é a constante de equilíbrio? Vai ser um número que vai dar para a gente como que funciona o equilíbrio daquela reação. Ela é característica de cada reação. Cada reação diferente tem o seu Kc. Pode ser que duas reações tenham o mesmo Kc? Pode. E ela é diferente a cada temperatura. Você vai mudando a temperatura, você vai mudar o valor de Kc. Como? O que vai aumentar e diminuir? Próxima aula, deslocamento de equilíbrio. Então, sempre que a gente for fazer o Kc, você vai citar a qual temperatura você está trabalhando esse Kc. Normalmente, vocês que estão pensando em um exercício para Enem, para vestibular em geral, o próprio exercício vai citar qual é a temperatura. Estou dizendo para se você estiver trabalhando, fazendo um trabalho com isso, aí você sempre tem que dizer esse é o Kc a 27 graus Celsius, que é 300 Kelvin. Você vai ter que colocar qual é a temperatura que você está trabalhando. Quando o Kc for alto, for um número alto, o que significa? O Kc, deixa eu apagar tudo isso aqui, é concentração de produtos divididos por reagente. Se o Kc é alto, significa que a gente vai ter muito mais produtos do que reagente. Você vai ter uma concentração maior dessa galera de cima. Se o Kc é baixo, a gente tem o contrário, a gente vai ter mais reagentes do que produtos. Chamando de produtos e reagentes, aqui, pensando na reação direta. Mas, obviamente, na reação inversa, a gente inverte quem é reagente, quem é produto. mais um Kc maior, você vai ter os seus produtos da reação direta em quantidade, em concentrações maiores e os seus reagentes em menor. Se um Kc é pequeno, você vai ter bastante reagente para pouco produto. Se a gente estiver trabalhando com gases, só com gases, a gente pode trabalhar a constante de equilíbrio também, ao invés de Kc, a gente pode usar de Kp. e Kp é a concentração que a gente vai calcular com as suas pressões parciais. Depois, a gente vai trabalhar mais com gases em transformações gasosas e vamos ver isso direitinho. Mas, o Kp vai ser exatamente a mesma coisa lá. Você pode calcular o Kp como a C, só que não vai ser assim, né? pressão de Czinho elevado a C algo mais ou menos assim. Ao invés... A gente vai ver depois o que é essa pressão... pressão parcial certinho, mas é que você pode trabalhar... No caso aqui, se você estiver trabalhando com gases, você ao invés de usar concentração, você pode usar pressão parcial. Pressão parcial é uma medida de concentração para misturas só gasosas também. Isso aqui, só se você estiver trabalhando só com gases. E dá para relacionar o Kp com o Kc? Sim. são o mesmo número? Claro que não. A gente vai relacionar dessa forma. O Kp é Kc vezes RT elevado a ΔN. Hã? O que é isso? Kp e Kc vocês sabem. O T maiúsculo, vocês também sabem, temperatura em Kelvin, só em Kelvin. porque isso aqui não pode ficar negativo, né? Se a gente fosse trabalhar em Celsius, você pode estar trabalhando com temperatura negativa. Daí ficaria tudo negativo, isso não fica legal. O T é a temperatura em Kelvin, R é a constante dos gases perfeitos, vamos ver direitinho lá na parte de gases. 0,082, sabe aquelas coisas lá? É isso aí, a gente vai chegar lá. E ΔN, a diferença entre o número de mols dos produtos e dos reagentes. Por exemplo, aqui, se você tivesse a reação assim, 1A mais 2B formando 3C mais 4D chutando números quaisquer. Qual que é o número de mols na proporção aqui dos reagentes? É 3. E dos produtos? 7. Então, esse ΔN vai ser a diferença entre os mols dos produtos e dos reagentes. 7 menos 3, 4. ΔN, no caso aqui, vale 4. A gente pode ter, no caso, equilíbrio heterogêneo também. Quando a gente não tem uma mistura homogênea acontecendo na reação. No equilíbrio heterogêneo, é aquele que vai ter, que a gente vai envolver, no caso aqui, substâncias em estados físicos diferentes. A gente não vai utilizar num estado não heterogêneo, a gente não calcula, não usa os sólidos, as concentrações dos sólidos para calcular o Kc. Por que um sólido? O sólido não tem, ele tem problemas com a superfície de contato, dependendo ali, por isso que a gente não vai usar. A gente não usa os sólidos e nem os solventes puros. A água, por exemplo, não vai entrar nos cálculos de Kc. para a gente terminar aqui, um exercíciozinho, um exemplozinho aqui, lá da PUC do Rio Grande do Sul. A gente tem um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida aqui, representado por essa equação. Uma coisa que o Enem gosta, chuva ácida é uma coisa que eles gostam. A gente tem a equação aqui, 2SO2 reagindo com O2 e formando 2SO3. Está vendo que tem essa setinha? Porque ela é uma reação reversível. Tanto forma SO3 como o SO3 vai formar aqui SO2 mais O2. Num recipiente de 1 litro foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre SO2 e 5 mols de oxigênio. Então a gente tem isso aqui. O que é que a gente tinha? 6 mols de dióxido de enxofre e de oxigênio a gente tem 5 mols. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre SO3 quantos que a gente tinha do SO3 no começo? Zero, né? Se a gente está considerando nossos reagentes esses aqui, a gente está considerando que o SO3 era zero. O número de trióxido de enxofre foi 4. ele quer saber a constante de equilíbrio aproximada. Bom, facinho, né? Constante de equilíbrio Kc vai ser concentração do SO3 elevado ao quadrado dividido por concentração de SO2 elevado ao quadrado vezes concentração de O2. É isso, né? Daí você vai substituir lá 4 ao quadrado dividido por 6 ao quadrado vezes 5. É isso aí? Não! Errado! Presta atenção no que você está fazendo. é em 1 litro então a gente vai considerar isso como concentração mesmo. 4 mol por litro é a concentração de SO3. Esse está certo. A gente vai colocar lá na equação seria 4 ao quadrado. Mas o que a gente coloca? Quanto de SO2 que a gente tem? Pois é. A gente vai ver aqui quantos mols a gente consumiu. lembra? Estequiometria 2 mols de SO2 vão formar 2 mols de SO3. X de SO2 vão formar 4 de SO3. Bom, esse é bem simples, né? 2 para 2 4 para 4. Então a gente vai gastar 4 mols de SO2. Coloco 4 aqui? Não! 4 é o que eu estou gastando. Se eu tinha 6 e gastei 4 vão ficar 2 mols de SO2. E do oxigênio? Bom, é 1 mol de O2 produzindo 2 mols de SO3. X mols de O2 vão produzir 4 mols de SO3. Multiplica cruzado 4 vezes 1 4 2x é igual a 4 x é igual a 2. Então consumimos 2 mols de oxigênio. Quanto que sobrou? 5 menos 2 3. agora resolvido. É 4 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado vezes 3. Beleza? Quanto que dá essa continha aí? Isso aí vai dar 16 dividido por 2 ao quadrado 4 vezes 3 12. Você consegue simplificar isso aí por 4? Vai ficar 4 terços. 4 terços. É a mesma coisa que a gente tem o 4 terços aqui a gente vai dividir ó ok eu quase caí na pegadinha dá uma vontade de marcar o 0 075 aqui né inverter 3 sobre 4 075 é isso aí? É 075? Não é né? 4 terços 4 dividido por 3 vai dar 1,33333 resposta letra D tá? Só dividir aí ah não quero dividir? Bom você pensa aí 4 terços é 1 e 1 terço 1 terço é 03333 1 é 1 1,3333333 exercício respondido beleza galera? Tranquilo essa parte equilíbrio? Coloquem bem na cabeça deixa isso aí bem fresco bem certinho pra próxima aula a gente trabalhar com deslocamento do equilíbrio beleza? então é isso aí dúvidas acessa lá o site da Cultive acessa lá o fórum o fórum de estudos tá? tô por aqui pra ajudar e é isso aí galera valeu pela atenção e até a próxima não percam a concentração vamos indo falta pouco beleza? valeu fui! valeu